A CIDADE NO BRASIL 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 TODO MUN row A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AYERS Inalem pelo nariz. Exala. Inalem. Exala. Inala. Exala. Vão dentro de vocês. Vão silêncio, sem falar, vão dizer. Por favor, me perdoe. E minha alma. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na minha vida passada. Vão dizer isso silêncio. Por favor, me perdoe. E a minha alma. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na nossa vida anterior. Por favor, me perdoe. A minha alma. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém. Na vida passada. Por favor, me perdoe. A minha alma. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. A minha alma. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na minha alma. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Se sabendo ou sem saber, machucamos alguém na vida passada. Eu não posso nem segurar. Tão pequenininha. Tão pequenininha, já andando quase noa. Você vai poder trabalhar. A conexão não está. Sentir é muito importante. Se você pode sentir, você pode ver todas as respostas. Agora, toma mais conexão. O tamanho do chaco de cabelo. Então, se você ver alguma mudança, alguma coisa, especialmente quando ela dorme, testa. Se a varinha se move, pega a formação sete e põe na frente da testa dela. Essa alma tem que pedir perdão por todo o mal que ela fez. Vamos ver o que acontece. Cada um de vocês que tem bruxismo, por favor, ponha no grupo. Se continua ou se está igual ou se parou. Toda conexão de vida passada. Isso é tudo conexão de vida passada. Siluzite. 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 Siluzite cura o nariz e cura cada um dos chacas da bochecha. Ensino, eu não sei. Siluzite, clica dele, tem que ver o chízimo. iston. Siluzite uma plaquinha à noite. Siluzite, poeta, poeta, poeta. Tentico, espim. Não é muitagefacão de vida, agora malla박a Gonnarellove bless you, Se você quer fazer um pouco mais, leia a página 7, a todas as que eu e a minha alma machucamos na vida passada. Tudo trata-se de um perdão. É muito importante. São essas células que estão virando cancerosas porque seguem a sua ordem. Elas bloquearam o sistema nervoso. As células não querem morrer. Isso acontece com qualquer corpo. Isso acontece com qualquer corpo. O sistema auto-imune, eles chamam. Correr o nosso sistema auto-imune. Mas na nossa prática, na maioria das vezes é magia negra. Então essa energia negra pede que seu corpo se auto-cure, pede a auto-imunidade. Esses bloqueios também podem vir do seu próprio pensamento, da sua própria mente. A nossa mente é muito importante. A tua mente é o governador dos três trilhões de células. E eu estou morto. Minha mãe morreu de ataque. Minha mãe morreu de ataque no coração. Eu não vou comer o que a minha mãe dormia. Eu vou fazer exercício. Eu não vou ficar estressada com a minha mãe. Eu vou mudar. E assim você muda. Isso é muito importante. Ah, meu pai era assim. Minha mãe era assim. Não. Não pode. A nossa mente é muito importante, senhora. Esquece o passado, gente. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora para melhorar? Planejamento do futuro. Planejamento do futuro. Tá bom? Alguma pergunta? Fala. Agora todos vamos sentar no seu lugar, por favor. Joga. Porque você tem no seu lugar. Deixa. Eu for a sua espécie de dublas. E você supera parte de如何. E você também não olha me da culpa. Você também entra no seu lugar. E você também entra no seu lugar.